Olá, sejam bem-vindos ao Estereoscopia BR. Meu nome é Thiago Guazelli. Vamos começar pontualmente, meio de 30, a live pós-curso e pós-fellow de novembro. Qual que é o grande objetivo desse evento da live pós? É poder pegar depois de 40 procedimentos feitos no curso, de 12 procedimentos feitos no fellow, pegar alguns pontos importantes que aconteceram durante o curso, o fellow, e conseguir divulgar as dúvidas, o que a gente percebeu que tiveram algumas dificuldades, falhas corrigidas. Isso é legal, isso é bom para mim, porque eu também cresço junto aprendendo e é bom para vocês entenderem, porque a dúvida do meu residente, geralmente é parecida com a dúvida do fellow, da pessoa que está fazendo o curso e de vocês que estão aqui agora. Então sempre vou pegando essas dicas, eu vou pegando essas dúvidas junto e coloco aqui. Queria primeiro também agradecer, tá? A questão aqui dos patrocinadores vocês vão falar, pô Tiagão, tá invertida a imagem, tá invertida a imagem porque eu tô usando, o fundo tá espelhado. Porém, tudo isso aqui tá sendo gravado com uma outra câmera aqui do lado, para poder depois ficar isso aqui arquivado bonitinho, de forma adequada. Eu ainda tenho pouco recurso, ainda tô aprendendo a mexer as coisas, então eu vou me virando como o da, porém sempre trazendo aí o que tiver de melhor, de informação, de técnica para vocês. Então agradecer as três empresas que me ajudam nesses eventos, no fellow e no curso, que é a Endomaster, a MDTec e a Clínica City Renaud, que por sinal é onde eu tô aqui agora. Vou aproveitar também para pedir desculpa para vocês por ter demorado tanto, geralmente eu faço isso na segunda terça-feira após o fellow, porém, na segunda-feira após o fellow, foi feriado. Talvez não seja para vocês, mas em São Paulo, 20 de novembro, é o dia da consciência negra, a gente não teve nada. Aí foi emendando, emendando, foi dando tudo rolo e hoje eu consegui aqui um espaço no centro cirúrgico para poder gravar para vocês. Quais são os temas que eu acabei colocando? Vamos falar um pouquinho hoje de esteloscopia ambulatorial versus a diagnóstica. Quebrar aquele conceito um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, começando. A esteloscopia diagnóstica é um termo bem antigo, isso aqui era de quando tinha aquela camisa geralmente só circular, que utilizava até com a ótica de 4, e que fazia no ambulatório. A gás, com força, muito mais dolorida, estava muito mais incômoda, porque o diâmetro dela era muito maior e ela não permitia a realização de alguns procedimentos. Então, o que vocês veem a gente fazendo hoje, polipectomia, biópsia, lise de sinec, acerto, tudo aquilo não dava, porque não tinha camisa acessória. Então, aquilo era a esteloscopia diagnóstica. Hoje, após a invenção, toda hora eu falo bastante do professor Betoque, porque todo mundo bate palma para o cara, porque o cara foi fenomenal, porque entre várias mudanças dele, ele agregou a camisa, por onde passa a ótica, e outra camisa em cima, por onde passa a pinça. Então, passa com um monte de instrumental, tesourinha, pincinha, pinça que é o fórceps, que é igual o posi, ponteiras mono, bipolar, laser, e possibilita a gente fazer procedimentos ambulatorialmente. Por isso, toda vez eu fico reforçando. Isso aqui a gente precisa reforçar não só para os colegas que fazem esteloscopia, mas também para quem caminha e para a paciente, para entender a diferença entre esteloscopia diagnóstica e ambulatorial. Porque se o colega me pede ser esteloscopia diagnóstica, eu vou entrar e olhar. Se eu enxergar um pólipo, um espessamento suspeito, alguma alteração, eu não vou mexer em nada, porque é diagnóstica, entrar e olhar. Ah, então quer dizer que não serve mais para nada? Poxa, serve. Posso fazer uma avaliação prévia, posso fazer outras coisas antes que só basta olhar. Ou simplesmente, chegou a moça lá de 70 anos, espessamento endometrial, entre a olhinha e não tem nada, Poxa, beleza, diagnóstica. Isso já me dá uma noção se essa mulher precisa fazer alguma coisa ou não. Então, é importante saber diferenciar quando for solicitar ou quando for orientar a paciente, mas a diferença da esteloscopia ambulatorial da diagnóstica. E vou puxar minha sardinha, porque são os cursos que eu faço, o procedimento que eu faço, a importância do set de Betoc. Eu gosto muito aí, eu falo de falar do professor Betoc, porque isso mudou muita coisa. Quando perguntam para mim, o que você espera de evolução da esteloscopia? Diminuir o tamanho, fazer minutarização dos equipamentos. E cada vez tornar o diâmetro menor, porém, não tornar ele só pequenininho, mas também tornar-los eficientes para poder fazer a região ambulatorial. Obviamente, tem pacientes que não toleram, tem patologias que são muito grandes, tem às vezes a gente precisa ter habilidade adequada e que a gente vai acabar fazendo com anestesia, que própria na clínica a gente faz com sedação. Tem pacientes que preferem, tem situações que exigem esse tipo de coisa, então tem. Porém, quanto menor o calibre e melhor a capacidade de resolução do problema, melhor. E hoje, com pincinha, com tesourinha, com... eu vou lembrar daqui a pouquinho, a pinça que parece um posezinho. Se eu não me engano, chama fórceps mesmo o nome dela. Que a gente consegue tirar pólipo, mioma, resolver um monte de coisa. E o pessoal que está comigo aqui no fellow, o pessoal que está comigo no curso, é prova. Então, colegas que já no primeiro final de semana já tiraram pólipo, já fizeram biópsia, pô, estenose, pra caramba, tiraram. E é fundamental com que vocês saibam utilizar esse equipamento, porque você pode fazer isso de forma ambulatorial. Porém, aquele cara que fala, ah, não vou fazer no ambulatório, fazer só no centro cirúrgico, infelizmente vai se deparar ocasionalmente com algumas situações, que é o que eu vou falar aqui um pouquinho. Que é o colo difícil, pólipo em posições difíceis, que isso é uma coisa que eu nunca vi ninguém comentar, e é uma coisa que já me pegou várias vezes, e depois no final eu vou deixar de bônus round aí, um caso bem legal de uma avaliação esteroscópica de um paciente com uma malformação uterina. Então, aqui no primeiro vídeo, isso aqui é uma baita de uma estenose, isso aqui era o orifício interno da paciente, e a paciente nesse caso aqui estava sem anestesia. Então, o que que a gente foi ela fazer? Pegamos a nossa pinça, pode fazer com pinça, pode fazer com tesoura, qualquer instrumento e tal. A gente optou com a pinça, entramos com ela aberta, aí a primeira dica, ela passou, por que que ela entra com a pinça até o fundo? Porque venceu a resistência e a gente sabe que ela entrou na cavidade uterina, porque ele poderia, por exemplo, ter entrado no meio do miométrio, deu resistência, estaria errado. Então, na hora que entrou e passou um pouquinho, está tranquilo. E aí, com a pinça, ela vai abrindo em posições diferentes, para poder ampliar esse canal e depois entrar com a camisa girando. Aí você aí fala assim, poxa, mas se eu tivesse no centro cirúrgico, vocês iam fazer a mesma coisa. Por que? Se você fosse pegar o testerômetro e entrasse, o risco de você fazer um falso trajeto era maior. A gente fez um corte aqui porque acabou entrando um pouquinho de água na lente, molhou, mas na hora que a gente saiu e enxugou, entramos novamente, rodando ela já conseguiu. Então, olha a quantidade de muco que tinha aqui na cavidade e acabou identificando um pequeno pólipo. Falei da questão do esterômetro, uma coisa que me pega muito, porque às vezes as pessoas falam, não é melhor você tirar o equipamento e entrar com o esterômetro? Não! A vantagem de quando criaram um troço fininho com o olho na ponta é você poder olhar o que você está fazendo. A partir do momento que você tira o seu esteroscópio, que tem 2.9 de ótica mais 1mm, cerca de 4mm de equipamento, troca por um equipamento de 4mm que você não enxerga, não faz nenhum sentido você trocar por um instrumento rombo qualquer, a não ser que você está preocupado com machucar sua ótica, alguma outra coisa que eu não vejo. A gente entrou, identificamos uma formação e a gente acabou optando por fazer a polipectonia dessa paciente com tesoura e graspe. Então assim, você está com a paciente, colo ruim e não consegue dilatar, está anestesiada, poxa, dá para fazer da mesma forma. Você pode chegar lá também e abrir. Se você depois que conseguiu avançar o colo e quiser dilatar, a habilidade que você vai ter com o seu esteroscópio, com o seu set de betoque é usado tanto no ambiente equatorial quanto no ambiente cirúrgico. Há 10 dias eu estava com uma colega, paciente anestesiado em hospital, não dava para entrar nessa cavidade. Conseguimos entrar rodando, fomos soltando, demoramos 40 minutos e acessamos a cavidade depois de muito tempo com a ajuda do set de betoque. Então, é importante vocês saberem. E aqui no finalzinho, já com a pinça, a gente pegando o polipio no final. Não precisamos levar essa paciente para um outro ambiente, ambiente cirúrgico, para dilatar e tal. Já tiramos ela aqui com a pinça e resolvemos os dois problemas. Avaliamos a cavidade uteriana dessa paciente depois de vencer a calistenose, a esternose relativamente é importante. E depois, com a ajuda do grasping e da tesourinha, a gente entrou e avaliou bem a cavidade. Imagina que a barriga realmente estava com muito mu na situação e aqui já depois, aqui era a área onde estava o pólipo, retirado o pólipo, cavidade bonitinha, conseguimos aí depois sair e fomos embora. Essas borradas de mensagem foi gotinha de água caindo aí na frente da ótica que acabou molhando. Então, aqui parede direita, tudo atrófico, tudo bonitinho, procedimento muito bem feito aqui em um dos cursos nossos. Então, aprendam a mexer com equipamento, saibam mexer com o set de Betoque. Vamos para o próximo vídeo. Outro caso bem comum, compartilhei esse vídeo essa semana aqui. Esse aqui é o caso de um pólipo no ósseo. Esse aqui foi o que a gente fez aqui na clínica e esse aqui é o que eu acabei filmando. Esse aqui não tinha ficado tão bonito na hora de filmar depois. Parece fácil que você pegue a capinhcinha, base pequena, base pequena também, que é só você pegar e puxar que ele vai sair. Porém, na hora que você for para o recepto e entrar aqui com essa área, a alça do teu recepto vai ficar batendo. Se forem pacientes pós-menopós e a cavidade é pequena, às vezes a alça não consegue nem entrar na parte fúndica. Então, é fundamental que você saiba mexer com outros equipamentos, porque nem sempre você vai ter o mini receptoscópio ou algum outro equipamento que permita com que você entre. Então, deixa eu voltar aqui. Nem sempre você vai conseguir. Na hora que você entrar com a alça, a alça vai ficar batendo aqui no fundo, aumenta o risco de perfuração, aumenta o risco de lesão. E com a alça com eletricidade não é um bom negócio, é uma complicação bem importante. Então, você saber ter disponibilidade de equipamento e saber mexer com o sentido de toque é excelente, é fundamental. E vamos para o último. Esse aqui é um bonus round aqui para vocês. A variação de cavidade e malformação uterina. Eu estou aqui para falar para vocês de novo, e o importante, é fundamental com que a gente tenha complementação desse diagnóstico com ressonância ou com ultrassom 3D. O esteroscopista não tem a capacidade de dar esse diagnóstico sozinho. Por quê? Porque a gente consegue avaliar que se a paciente tem duas hemicavidades. Ela tem uma de um lado e outra do outro. Daqui a pouco dá para mostrar. Essa aqui é uma das hemicavidades. Tanto o útero septado quanto o útero bicórnio, eles têm, para a minha visão interna, esteroscópica, igual. Por isso que é tão importante a gente ter um bom diagnóstico do nosso colega da ressonância e nosso colega do ultrassom. Tivemos alguns problemas com laudos feitos por ressonância e ultrassom na residência, em que o colega chegou a dar um útero bicórnio e septado. Galera, é fundamental com que quem faça esse exame ultrassonográfico de ressonância seja capacitado e faça direitinho esse exame. Aqui é onde começa o septo desse útero. Então, por favor, tá? Quem faz esse exame, dê o diagnóstico direitinho, porque se você deu o diagnóstico errado, der com o útero bicórnio, der com o útero septado e for bicórnio, na cirurgia, na hora que a gente for cortar, a gente vai cair na cavidade e pode ter lesão de alça e aí o caldo engrossa. Não é legal. Pra saber mais, eu nem vou me avançar muito. Por quê? Porque tem dois vídeos super legais falando aqui de septo terino. Aqui, pra quem não entendeu aquilo que o pessoal quebrando é o muro de Berlim, é o septo, tá? Que eu coloquei lá no meio. E tem outros dois vídeos que eu coloquei junto com o Gustavo R4, tintim por tintim aqui explicando, preparação, explicando aqui na clínica, como que a gente prepara, como que a gente orienta paciente, quando que a gente pode fazer cirurgia, quando que não pode. Tem uma parte dedicada também. Como que a gente pede o exame pro colega. Não dá pra colocar só o colega do ultrassom ou radiologista na cruz, não. Porque muitas vezes a gente não pede esse exame de forma direita. A gente tem que pedir e falar pra ele o que a gente tá querendo saber de informação. Então, tem tudo bonitinho. Preparo e depois a parte cirúrgica. Então, tem técnica diferente, com ósseo de cóline, com ponteira, com tesourinha. Tem bastante coisa. Então, bora pra lá depois pra vocês verem e aí vocês me contam o que vocês acham. Finalizando aqui então, tô fazendo um vídeo mais curto realmente, pra não ficar enrolando tanto. Última semana, tá? Tô selecionando o pessoal que quer fazer comigo o curso no primeiro semestre do ano que vem. Tão com quatro vagas pro curso e duas vagas pro ferro. Tem mais explicações. Me manda uma mensagem no inbox que eu explico direitinho, valor, data, tudo direitinho. E te direciono. Se precisar, me liga. Vamos conversar pra eu te direcionar melhor pro que você tá procurando. Agradecer aí os nossos alunos. Também as nossas residentes lá do JJM que estão ajudando a gente bastante. Estão fazendo bastante exames lá com a gente também. E agradecer a presença de vocês. E já dizer que amanhã, provavelmente, tem um videozinho novo de uma miomectomia bem legal. Esse final de semana é o último fellow, é o último curso. E semana que vem eu não vou enrolar tanto vocês com tanto tempo. E já vou encerrar aí com a última live semana que vem. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.